Olá, princesas lindas! Tudo bem? Gente, estamos chegando no Shopping Salvador para comprar algumas coisinhas para a nossa princesa linda Estelle. Então, vem ver nossas fotinhos de Natal. Primeiro ano. A luz. Primeiro ano da nossa princesa linda. Vem ver. Olha aqui, gente. Estamos comprando um tapetinho para a filinha. A gente colocando o quartinho dela, soltos bola e a gente foi agora na Jurandir. Compramos balde. O que mais, amor? Me ajuda. Cortina. Cortina, gente. E quanto custou, amor, esse tapete? Olha, promoção. Está entendendo? Que eu acho que é bobo. Você leva esse por cinco reais. Esse por ser cinta. E o segundo sai R$ 9,90. Aí a gente compra o nosso quarto também, né amor? A gente merece, né? E agora vamos para a árvore de Natal. Simbora. A barriga. Sete meses, gente. Aquelas precisavam de tapete de uma cortina. E agora vamos para lá. A pessoa ficou tanto na loja, né amorzinho? O que aconteceu? Fomos comer no McDonald's no drive? Fruit. Fruit. Vamos comer uma batatinha. Eu estou com vontade. Vou mostrar a decoração do Shopping de Salvador para vocês. Olha que chique, gente. Chique. Paris do tempo. Olha nossa amiga torre. Torre. Beijo. Olha. Tem um trânsito básico para sair. Salvador, Salvador Shopping. Esse shopping é muito lindo. Olha que lindo. E agora nós estamos indo com muitas comprinhas para a filha. E espero que vocês tenham gostado da nossa mini farrinha. E agora assisti o vídeo do que, amor? Mostrando as comprinhas. Isso. Mostrando as comprinhas. Se inscreva aqui no canal. Eu achei que era um vídeo do Netflix. Desculpa. Gente, amor. A gente já quer ir para cá assistir Netflix e a gente já está voltando. Porque a gente está assistindo uma série muito boa. Como é o nome, amor? Cores. Depois a gente coloca aí. Depois a gente fala, tá? Um beijo. Que eu vou comer. E vamos assistir uma série. Em casa. Onde eu compro assim, amor. Barato. Entendeu? Promoção. É, amor. Também acho. Ele queria comprar um tapete de quanto? R$250. Eu comprei três tapetes por R$170. 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 Obrigada. Está agradecendo a nossa visita, amor. É. Então, bora. Um beijo. Beijo triplo. Beijo, gente. Se inscreva aqui no canal. E comente aqui, gente. Queremos falar com vocês. Um beijo. Daqui a pouco a Esther aparece aqui para dar um beijo para vocês. Estamos com 30 semanas de princesa linda. Beijo. Tchau. Curtam as fotos. Ah, é. Instagram. ArrobeloRibeira. Agora eu fui. Tchau. Olha o que eu estou aprontando. Separando as roupinhas para lavar, para levar para a maternidade, gente. Que eu peguei a lista. Estou separando tudo. Olha. Que lookzinho mais. Eu tenho maturidade para umas meinhas dessas, gente. Olha que coisa mais linda. Meu Deus. E os lacinhos combinando com os looks. Essa esterjinha está muito chique. Quem ama miniaturas, levanta a mão. Olha, gente. Que agonia da Natura. Álcool em céu. Sabonetinho. Tudo pequititinho. Pomadinha para as peixolas. Para dar de mamar. Pomadinha para o bubu. Tchau. 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 Tchau.